O seu coração de perda vira de alto O seu orgulho de jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou no mar sem te plantar dias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí De volta no meu mundo batendo na porta E eu aqui Já tô discutindo há mais uma hora Olha ela aí Perguntando quem não gosta dela Como rasgar o papel do divórcio Estou controlando o meu amor volte pra ela Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite Não era mais grande Não era eu Olha o que deu Olha a merda que deu Olha a merda que deu Olha ela aí De volta no meu mundo batendo na minha porta E eu aqui Já tô discutindo há mais uma hora Eu tô discutindo há mais uma hora Eu tô discutindo há mais uma hora Olha ela aí Olha a merda que deu Pode esperar ao meu mundo mixe Mas não vai dar mais uma hora Eu tô discutindo há mais uma hora Eu tô lidando com o meu amor de volta Olhe o teu mundo compка de volta Tchau Géu 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 Obrigado.